A comunidade católica, o Brasil todo, ainda estamos vivendo com tanta alegria na igreja a canonização da querida apóstola missionária dos pobres, a Santa Irmã Dulce dos Pobres. E no dia 23 último, com muita alegria, a beatificação do nosso querido padre de Tambaú, o padre Donizete Tavares de Lima. Tudo isto nos engrandece, é irmã nossa, irmão nosso, que pelo testemunho de vida, de vivência no amor, na fé e na esperança, foram realmente construindo o reino de Deus. Aliás, acabamos de viver a festa de Cristo Rei, que nos coloca a todos e a todas, bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, em missão, em constante missão. Uma igreja em saída, como quer o Papa Francisco. Aliás, realizando o mandato de Jesus, que reuniu a sua comunidade, a sua igreja, mandou a todos e a todas, para o mundo todo, e que Deus nos conserve a todos e a todas, incansáveis distribuidores, semeadores de gotas de esperança.